Muito bem pessoal, estamos aqui mais uma vez, está ocorrendo um fato muito interessante, mas já está isso que eu acabei de dividir, faz mais ou menos uns 20 dias, mais ou menos aproximada, que eu dividi esse enxame de jatai. Tinha bastante operárias, mas o que está acontecendo aqui agora é que um enxame de jatai mais forte, está entrando na caixa, invadiu a caixa, tem muitas abelhas mortas, tem algumas aqui que eu peguei, estão brigando, e esse enxame está chegando aqui muito forte. Já entraram, a maioria já entraram para dentro da caixa, tem muitas abelhas aqui fora ainda, é uma invasão, e como diz o ditado, que o mais forte prevalece sobre o mais fraco, essa caixa eu tinha dividido, está em uma caixa de papelão, pois eu estou sem materiais para a construção de uma caixa mais adequada para elas, mas logo logo eu já vou transferir, agora vamos esperar, vamos ver o que vai dar, tem bastante abelha brigando, né, mas a maioria estão entrando dentro da caixa, quer ver, eu vou aproximar um pouco, tentar aproximar um pouco mais a câmera, para vocês poderem ter uma ideia, olha só, o quanto de abelha que está entrando, e o quanto de abelha que está na porta, muitas abelhas, bom pessoal, então é isso aí, vou deixar registrado aí, para vocês terem uma noção aí, da invasão do enxame, valeu? Falou então, tchau tchau!